É uma grande honra tê-lo aqui hoje, um jovem treinador português que está a ter muito sucesso em Dubai. Bem-vindo, Rui Gaivoto. Olá, Rui! Olá, Célia. Prazer estar aqui contigo no teu programa e falar um bocadinho contigo. Olá, como é que estás? Estás moraninho? Estou. Aqui o tempo convido a ir à praia todo ano. Que bom! É como aqui, mais ou menos, onde eu estou agora, não é? Aí podes queimar a da neve, possivelmente. Não, não. Olha o meu ecrã. Tenho as palmeiras. Ah, do ecrã. Ok. Olha, antes de mais, Rui, bom ano. Passaste o Natal e o Ano Novo em Dubai. Como foi para ti festejar estes dias de festa longe da tua família e dos teus amigos? Bom ano também para ti e que o teu sucesso se continua a formalizar da forma que tem vindo a ser até aqui. Obrigada. Isto é a profissão que nós escolhemos, não é? Eu, ao saber que vinha para um país muçulmano, já sabia de antemão que não ia passar o Natal e o Ano Novo em casa, porque eles aqui não têm as tradições religiosas que nós temos. E mentalizei-me o mais cedo possível que este ano não ia ter Natal em Portugal com a minha família, e até o Natal diferente, como tive com amigos, fui à praia no dia de Natal, por exemplo, tive a oportunidade de experienciar o Ano Novo aqui no Burj Khalifa, que é uma coisa fora do normal, e uma coisa acabou por compensar a outra, digamos assim. Pronto, a ausência da família e dos amigos mais chegados de Portugal foi compensada com uma situação nova e da qual foi muito bom ter tirado proveito dela. Exatamente. Temos de ver sempre o lado positivo das situações. Como tinhas falado, isso é um país muçulmano. Obviamente é diferente da nossa cultura e, como nós estamos habituados a comer o bacalhau, não é? No Natal. Suponho que não comeste o bacalhau, então. Comemos o bacalhau no dia a seguir, porque consegui arranjar o bacalhau. Que bom! Veio de Portugal e acabámos por ter uma refeição dentro daquilo que é a nossa normalidade. Mas no dia anterior, pá, não, definitivamente não. A gente fomos jantar ali a um hotel onde havia um bocadinho de tudo, mas nada com as nossas tradições. Havia o Peru, mas não feito da forma como nós fazemos. Portanto, foi, como disse, foi uma situação nova, mas também boa para nos testar acima de tudo. Exato. São experiências que levamos para a vida. Isso também é muito, muito importante. Olha, Rui, vamos falar do teu percurso como treinador. Agora, atual estás num grande clube, no... Tens como dizer-te o nome, que eu não sei dizer. Alnácer. Alnácer, do Dubai. Exato. Clube com muita história. Um clube que joga na primeira divisão da Arábia Saudita. Clube que já foi três vezes campeão. E neste momento até temos lá um jogador português, o Tozé, que veio do Vitória Guimarães. Exato. E nesse clube tu tens o prazer de treinar a equipa dos sub-14. Como surgiu essa oportunidade? Esta oportunidade, como outras que tive no passado, surgiu através de um convite que foi feito. Inicialmente eu tinha clube em Portugal, antes de ir para aqui. Eu vim numa de ver como é que funcionava, tipo um período experimental do mês, porque há adaptação, um país totalmente diferente em todos os aspectos, em termos culturais, em termos sociais, em termos desportivos, inclusivamente. E eu vim sem grandes, digamos, sem grandes objetivos. Vim para ver o que é que iria dar. Mas passado duas, três semanas vi que exatamente era isto que eu queria, pelas condições que o clube proporciona. Como tu disseste bem, é um dos maiores clubes dos Emirados e um clube com tradição. É um clube que pertence ao governo. Portanto, tem o Sheik do Dubai e do Abu Dhabi, é o dono do clube. E nós temos todas as condições para nos preocuparmos únicamente e exclusivamente em trabalhar. Quanto ao José, é verdade, já tive a oportunidade de estar com ele mais que uma vez, já fomos jantar. Acabou por se tornar um amigo também, porque ele está aqui e não há portugueses. Nós acabámos por criar uma relação de amizade e tem sido assim que tem levado esta aventura, como todas as outras que têm tido nos últimos anos, em que, como tu disseste bem no início da entrevista, o mais importante é retirar as coisas positivas, mesmo de alguns momentos negativos que possam haver, que há sempre, não é? Em tudo na vida nós temos maus momentos e bons momentos, mas nos bons momentos é fácil retirar aquilo que é bom. Nos maus momentos é que é difícil, mas cabe-nos a nós sempre fazer uma análise e retirar o melhor possível de cada situação. Exatamente, disseste isso muito bem. E estou a ver que a Arábia Saudita aposta na qualidade dos portugueses, visto que o treinador, o vosso treinador do Sub-18 também é português. Sim, verdade, mas é Emirados, é diferente, isto é os Emirados dos Unidos, não é a Arábia Saudita. Ok, ok. Mas na Arábia Saudita também há portugueses. Também há. Atenção, também há temas portugueses. E no clube onde tu treinas, o treinador do Sub-18 também é português? Sim, também é português. Nós criámos uma relação também, obviamente, porque até acabámos por estar a partilhar o mesmo apartamento. É uma forma também de nós tentarmos suprir algumas ausências, não é? Sempre estamos juntos, vamos juntos aqui, vamos juntos ali. Trabalhámos no mesmo clube, criámos uma relação de amizade e, pá, tem sido um privilégio também poder estar com ele. É uma pessoa com experiência e que já treinou na Primeira Liga, quando o Petit estava no Boa Vista e o Sánchez, ele era adjunto deles. E tem sido muito bom partilhar todas essas experiências. Muito bom. Estás, então, em boa companhia, pode-se dizer. Rui, também se pode dizer que estás habituado a treinar no estrangeiro. No passado, treinaste na China, treinaste no Japão. Como foi para ti? Como é sempre para ti a adaptação quando vais para o estrangeiro treinar? A minha preocupação inicial nunca é em termos culturais, digamos assim, ou religiosos. A minha principal preocupação será sempre, em termos desportivos, naquilo que é a cultura do desporto em cada país. Nem todos os países são como Portugal, em que o desporto, seja no atletismo, seja no futebol, no hockey-patins, seja no que for, está metido àquela cultura e nós, portugueses, vibramos com o desporto e no geral. Na China foi uma situação muito estranha, porque efetivamente o futebol lá só existe, porque eles realmente têm muito dinheiro e querem fazer alguma coisa em prol do país e têm como objetivo, um grande objetivo no Mundial de 2030, estar numa grande competição. Não sei se vão conseguir ou não, mas eles estão a trabalhar para isso. Depois regressei a Portugal, entretanto fui novamente para a China, já para uma academia muito mais estruturada, com 10 anos de existência, onde aí já pude encontrar uma cultura desportiva já embutida dentro da academia, onde tudo foi muito mais fácil, porque fui também para uma grande cidade, para a capital, Pequim, com 30 milhões, muito mais envolvido, a mente mais aberta, com muitos estrangeiros, foi totalmente diferente. Depois regressei a Portugal para treinar no Campeonato Nacional de Séniores, a minha primeira experiência nesse campeonato, e depois, como tu disseste e bem, fui ao Japão, onde já é totalmente diferente, onde o desporto já é vivido como em Portugal, de forma diferente, de forma mais respeitosa, onde toda a gente se respeita, onde toda a gente tem a atenção e tem o cuidado de não prejudicar o outro, mesmo sendo adversário, isso é uma das coisas que eu aprendi no Japão. Então, toda a gente quer ganhar, mas não a qualquer custo, portanto, há limites para eles, ok? Queremos ganhar, mas não de qualquer forma, tem que ser daquele caminho que eles acham que é o caminho certo. Foi uma experiência extraordinária, infelizmente, por causa desta situação, ela não, do Covid, ela não pôde continuar, e depois, quando nada fazia esperar, eu não estava definitivamente à espera que aparecesse uma oportunidade nova para o estrangeiro, por esta situação toda, pelas fronteiras de alguns países estarem fechados, surgiu a oportunidade de vir para o Dubai, e pronto, cá estou, na minha quarta aventura, e pá, curiosamente, tudo nesta parte do globo, não é? Mais para a zona do Oriente, neste caso é Médio Oriente, mas é um mundo, estas cidades asiáticas, é um mundo que me fascina bastante. Puxa-te sempre para lá, é interessante. É, e é porque eles têm uma filosofia de viver muito diferente da Europa, eles aqui não pensam muito no amanhã, entende-se? Vivem o momento, não é? Eles vivem o momento, e eu chego à conclusão que eles é que têm razão, porque, perante esta situação que o mundo está a passar agora, acho que a gente devia pensar um bocadinho mais nisso, porque é que estamos a pensar no amanhã ou no depois da manhã, porque ninguém sabe se vai estar cá ou não. Exatamente, exatamente. Olha, Rui, embora, como já tinhas dito, em Portugal já ter assistido, treinado a equipa de séniores, porquê que optas mais de treinar os juvenis que os séniores? Eu disse bem isto no português, correto? Sim, sim, a camada de jovens, formação, sim. Exato, na formação. Sabes que o meu português não é 100%, devido que eu estou no estrangeiro, desculpa. Há muitos anos. Há muitos anos, muitos, muitos anos, sim. É assim, porque para viver da minha profissão em Portugal, torna-se muito complicado viver dela se não estiveres no nível profissional. O que quer isto dizer é que, mesmo a treinar séniores, porque eu já treinei séniores 4 anos, não consegues viver única e exclusivamente do futebol, entende-se? E no estrangeiro, há por vários motivos, pelo poder que os países têm, pela sorte que também têm tido em estar em estruturas mais profissionais, onde têm todas as condições e onde a formação é mesmo uma aposta muito clara, porque é aquilo que vai suportar os séniores a médio e longo prazo, entende-se? Eles fazem uma aposta na qualidade dos treinadores e na formação em que obriga a que o nível de vida aqui seja suficiente para os treinadores que vêm de fora conseguirem manter-se por cá. Isso tem sido uma das minhas apostas. E depois, porque também não tive ainda, tive essa oportunidade no Campeonato de Portugal, mas as oportunidades em Portugal também não são assim muitas, porque eu não gosto muito de dizer isto, mas eu tenho que dizer, e já que me faz a dar esta oportunidade de falar no teu programa, eu tenho que dizer, olhamos para a Primeira Liga, não estou a dizer que tenho que ser eu ou tenho que ser A, B ou C. A questão é que são sempre os mesmos os treinadores. Um treinador sai de um clube, passado uma semana já está no outro clube da Primeira Liga, não há a mínima preocupação em dar a oportunidade a um treinador jovem que tenha feito um bom trabalho, estou-me a lembrar, por exemplo, ele agora até acabou por ter a oportunidade no Nacional, mas o Luís Freire, que é o treinador Nacional, subiu seis equipas em seis anos e só agora lhe deram uma oportunidade. Entendes? Eu acho que isto, há que repensar um bocadinho também o futebol português, porque como toda a gente sabe, não é um futebol onde o dinheiro seja uma coisa abundante, especialmente para as equipas de, não gosto de dizer o termo pequenas, mas para as equipas com menor capacidade financeira, mas fruto dos empresários, fruto das ligações e das conexões, é sempre um mundo restrito e só os treinadores que estão inseridos naquela roda conseguem andar ali, portanto, Primeira e Segunda Liga, são sempre os mesmos, não há oportunidade de que uma nova geração de treinadores apareça e isso leva a que muitos treinadores novos, tais como eu, e eu tenho conhecido ao longo destes anos por esse mundo fora muitos treinadores, muitos optam por ir para fora, porque a oportunidade em Portugal não é dada, simplesmente não é dada, e a oportunidade no estrangeiro é dada, e digo-te mais, não é só dada, é valorizada e muito valorizada, entendes? E tu estás no estrangeiro, sabes isso melhor que eu, de certeza absoluta, que o teu trabalho é muito mais valorizado no estrangeiro, e eu sei um bocadinho porque nós somos amigos há algum tempo, e sei um bocadinho também da tua história, e isso é verdade, tu és muito mais valorizada no estrangeiro do que no teu país. Isso são palavras que, isso tens razão, estou-te completamente toda a razão, mas olha que em termos de treinadores aqui na Suíça é a mesma coisa, a nossa liga funciona também assim, e eu espero que alguém ouça as tuas palavras, porque de facto há montes de treinadores com muita qualidade, treinadores jovens, conheço muitos, entre eles também a ti, que têm essa qualidade e capacidade de poderem treinar a primeira liga também, e espero que um dia que essa perspectiva saiba, não é? E que dão espaço também a esses treinadores jovens que têm aquela garra, aquela grinta de mexer também no campeonato, que isso é muito importante. Sim, mas eu como costumo dizer, eu estou numa fase da minha vida em que eu estou neste meio e não me interessa o nível competitivo, não me interessa a idade, não me interessa o escalão, eu só poder ter, isto para mim é uma benção, porque o futebol faz parte da minha vida desde que eu tinha 3, 4 anos, portanto poder viver disto para mim é uma benção, portanto eu sinto-me muito feliz e muito orgulhoso por poder viver apenas, único e exclusivamente o futebol. Tenho essa mágoa de, em Portugal, no meu país, no país que me formou, no país que me viu crescer também, porque eu tenho subido e tenho ido na minha carreira passo a passo, não tem sido fácil, mas tenho pena disso, mas a partir do momento que eu estou feliz e que eu consigo viver daquilo que mais gosto, não me interessa o escalão, não me interessa o país, desde que eu faça aquilo que tenho feito nesses últimos 4 anos, é aquilo que eu mais desejo para mim. Isso é muito bom, isso é muito bom. Olha Rui, conta-nos como é que é um dia de trabalho e o teu aí no Dubai? Olha, um dia de trabalho vou-te contar o dia no geral, pronto. Porque eu tenho tendência a dormir sempre um bocadinho tarde, porquê? Porque eu gosto de acompanhar a Liga Portuguesa, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, Italiana e quando os jogos começam aí, portanto aí, seja no Fusório da Suíça ou em Portugal, por volta das oito, nove da noite, aqui já são uma da manhã, ou seja, eu acabo sempre por ir para a cama, duas e meia, três, ok? Durmo normalmente cerca de seis horas, mais ou menos, nove e meia, dez acordo, gosto de fazer o meu período de ginásio de manhã, entretanto, almoço, vou para o clube, depois de almoço, tenho sempre cerca de duas horas e meia, três horas antes do treino, já estou no clube para preparar tudo, para falar com quem me trata do material, das bolas, da relva, das águas, toda essa logística, a definição também com a equipa técnica daquilo que vamos fazer mais detalhadamente, porque normalmente eu mando sempre o treino no dia antes, ok? Depois dou o treino, por volta das seis e meia, sete horas, chego a casa, deixo as minhas coisas, vou fazer a minha corrida, volto a casa, faço a minha refeição e o resto da noite preparo o treino do dia seguinte, ou dois dias após, e vejo que tem a ver notícias, seja futebol, seja notícias no geral, tenho canais portugueses, obviamente, e basicamente é assim que se passa o dia, pá, de vez em quando gosto de ir à praia, claro, sempre que tenho uma oportunidade, pelo menos duas vezes por semana, vou porque tenho duas folgas, mas há dias que se não me apetecer fazer outra coisa, levanto-me mais cedo e vou à praia logo manhãzinha e o resto do dia é igual. Que bom! Sempre conduzo praia, é muito bom. Olha, Rui, fazes o teu treino em inglês, certo? Sim, sim, tudo aqui tudo funciona em inglês. Pronto. Embora os miúdos, no geral, eles tenham algum conhecimento de inglês, um dos meus adjuntos é local, portanto, é Emirati, para poder fazer a tradução. Ok? Embora, de forma geral, eles percebam e tudo o que falam, todo o planeamento, seja em termos de conteúdos, é tudo feito em inglês. Tens contrato até quando, Rui? Até junho, final de junho. Junho de 2021. E deste ano, ok. Olha, quais são os teus planos para o futuro? Eu só peço para mim aquilo que tem sido nestes últimos anos. Pronto, é como eu disse, nesse aspecto, se estiver a trabalhar naquilo que mais gosto, para mim é o suficiente. Desde que não precise ter, como cheguei a ter em Portugal, tenho que ter dois ou três trabalhos com o futebol também já a inserir, não é? Para poder sobreviver. Portanto, enquanto puder viver disto e desta paixão que tenho há muitos anos e da qual me dediquei 32 anos, acho que é aquilo que eu posso pedir para o meu futuro. Seja em Portugal, seja na China, no Japão, na América, aqui no Dubai, seja na Suíça, seja onde for. Olha, Rui, estamos a chegar ao fim desta entrevista. Eu gostei muito, muito, muito de falar contigo e agradeço-te o teu tempo que dedicaste a nós. Desejo-te continuação mesmo de muito, muito sucesso, seja onde estivés neste mundo e, olha, um beijinho muito grande para o Dubai. Obrigado, Célia, também continuas a fazer o teu programa, sabes que eu gosto de te ver, sabes que eu te sigo também e continue esse bom trabalho que tens feito e um beijinho muito grande também para ti e pode ser que a gente se veja em julho, quando for de férias, se calhar estás em Portugal também, se esta situação permitir. E a gente pode nos encontrar e também pôr mais um bocadinho da conversa em dia. Ok, muito obrigada, Rui. Um beijinho para Dubai. Obrigado, beijinho. Adeus. Tchau, adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí